Bom dia, alunos. Bem-vindos à nossa leitura de inglês do dia de semana. Vamos começar. Então, por favor, abriam seus livros de inglês na página 70. Ok? 70. Então, pessoal, na leitura de hoje, vamos aprender sobre... O vocabulário é sobre a construção, ou seja, as partes de um prédio. Building, that's ok. And prepositions of place. Prepositions of place, ok? Então, eu vou dar uma leve recapitulada da aula passada pra gente começar a de hoje. So, na última leitura, nós estudamos sobre os verbos de frequência. Remember? So, if I ask for you, how often do you take the bus? Catch the bus, no caso. How often do you catch the bus? Com que frequência que você pega o ônibus? You could say, oh, I never catch the bus. Eu nunca pego o ônibus, tá? How often do you go to work? You could say, I always go to work at 7 o'clock. Então, essas palavras, never, ever, sometimes, often, always, elas dão a ideia de frequência. Ou seja, com que frequência que você faz alguma coisa, tá bom? Então, pratique elas aí, tente responder as questions que a teacher fez aqui utilizando elas, ok? Então, vamos pra nossa aula de hoje, que é diferente da aula passada, mas que ainda assim está no mesmo contexto. Ok? So, first, vamos iniciar já com o diálogo. E this lesson, the lesson number four, is in that building. In that building. Essa palavra, that, já estudamos, é um demonstrativo que significa aquele, quando está longe. Então, a expressão, in that building, naquele prédio. A palavra, building, significa prédio, ok? Então, vocês vão aprender aí como dizer cada parte que tem aí um prédio. No caso, aí seria college, né, que é a faculdade, mas serve pra qualquer prédio. Então, é importante vocês aprenderem, tá ok? Então, vamos iniciar com o diálogo que tem aí. Read the conversation and listen. Tem a man and a woman. Então, vamos ouvir e depois fazer a compreensão das frases e repetir. Tracto 51. Tracto 52. See that building? The science labs and classrooms are in there. Oh, right. Just where the map says it is. How many floors is it? The lab tower has five floors and the classroom tower has three. Do you know if there are restrooms nearby? Yes, they're in the lobby near the elevators. Oh, well, my class is in the second floor classroom wing. Just so you know, each floor has a men's room and a women's room across from the elevators. That's great to know. Are there stairs too? Yes, the stairwell is down the hall from the elevators. There are signs on the door. Ok, very good. So, aqui eles estão dando informações sobre um prédio em que eles estão olhando, que provavelmente é onde tem a sala onde eles estudam, tá? The classroom. Que eles aí tem algumas aulas e eles estão conversando sobre isso. Então, vamos aqui fazer a compreensão. No próprio diálogo já tem o nome das partes do prédio, que a gente já vai ver aí antes da gente fazer o pronunciation e o vocabulary. So, let's repeat. The mean says, see that building. I'm sorry. See that building. See that building. Então, ele tá fazendo uma question, não é? See that building. Tá vendo aquele prédio? The science labs and classrooms are in there. The science labs, os laboratórios de ciência, the science labs and the classrooms e salas de aula are in there. Estão lá, are in there. Ok? So, let's repeat one more time. See that building. The science labs and the classrooms are in there. E aí ela fala, alright. Acerto. Just where the map says it is. Just where the map says it is. Exatamente onde o mapa fala que está. Ela tá olhando aí um mapa, tá certo? Então, ela diz, ah, verdade, ah, certo. Exatamente onde o mapa está dizendo que está. How many floors is it? Repeat students. How many floors is it? Essa expressão how many já estudamos também. Pergunta a quantidade. How many floors is it? Quantos andares tem nele? Floors, tá? Andares. So, how many floors is it? E ele responde. The lab tower has five floors. Certo? Então, a torre do laboratório, o prédio do laboratório, tem five floors. Tem cinco andares. And the classroom tower has three. E a parte, né, a torre que tem as salas de aulas, has three. Tem três. E aí ela pergunta. Do you know if there are restrooms nearby? Do you know if there are restrooms nearby? Então, ela pergunta, você sabe se lá, né, se os banheiros é perto? Acho que provavelmente da sala de aula dela, que ela quer saber. Ou do que que é perto? Esses restrooms são os toalhetes, tá? Os banheiros. E aí ele fala, yes, they're in the lobby near the elevators. Yes, they're in the lobby near the elevators. Ele, então, ele diz sim. Eles são, no caso, os restrooms, tá, os banheiros, eles são bem no lobby, que lobby é a entrada, certo? Bem no lobby. Near the elevators. Próximo aos elevadores. Near, perto. Também já estudamos aí preposições de lugar em uma aula bem passada, mas não. Então, near, perto. Near the elevators. Elevators, elevadores. E ela diz, oh well, my class is in the second floor, classroom wing. Oh well, my class is in the second floor, classroom wing. Ah, bem, minha sala, tá, minha classe, no caso, né, minha sala de aula, is in the second floor, é no segundo andar, na sala do segundo andar, tá bom? Aí ele responde, so, aliás, just so you know, each floor has a man's room and a woman's room across from the elevators, ok? Então ele diz, então você sabe, né, que cada andar tem, no caso são banheiros masculinos e femininos, tá, across from the elevators, tá bom? Depois do elevador. Você tem que passar pelo elevador pra você chegar até neles, no caso, tá certo? Ele tá dizendo aí em que localização vai ficar em cada andar. E ela responde, that's great to know, isso é bom saber, isso é ótimo pra mim saber. Lá também tem escadas, no caso, se ela não quiser de elevator, no caso, né. E ele diz, yes, the stairwell is down the hall from the elevators. Ele diz, sim, a escada, a escadaria, não é, é embaixo do hall from the elevators, é embaixo então do corredor onde ficam os elevadores. Existem setas, tá, nas portas que vão indicando, ok? Signs são plaquinhas, setas, tá, que dão direções pra onde devemos ir. Então, finalizamos aqui o entendimento das frases. Agora tente ler novamente sozinho, tá, reproduzir aí, ouça novamente, veja a pronúncia das palavras e tente reproduzir pra que vocês possam entender melhor, tá bom? E já vamos aí pro nosso vocabulary. Esse vocabulary que está aí nessas figuras eu coloquei aqui, tá, pra gente repetir e praticar. Então, são the parts of the building, que é as partes de um prédio, tá certo? Então, se você não conhece alguma delas já anota e anota também a tradução. That's ok? So, we have building, building, prédio. Study room, study room. É uma sala de estudos, tá? Não necessariamente é uma sala de aula em que vai lá o tutor e dá aula. É uma study room, só diz que é uma sala de estudos. Também não é uma biblioteca, tá? Se fosse biblioteca, era library. Elevators, elevators. Tower, tower. Tower seria como se fosse uma torre. Sabe quando a gente pensa torre, castelo? Como assim? É um castelo, prédio? Não. Mas, geralmente, os prédios, né, atualmente, que são bem modernos, eles têm divisões, tá bom? Então, geralmente, tem uma parte que é só pra... No caso, como ele falou, pra sala de aula. Hoje são só os laboratórios. Outros são só a biblioteca. Ou, por exemplo, onde as pessoas comem, né? Como é que eu poderia falar? O refeitório, certo? Então, cada parte dessa específica, a gente pode dizer que é tower. Mas, se você procurar a palavra tower, você vai ver que literalmente significa torre, tá? Common area, common area, common area. É uma área incomum, uma área que tá lá só pras pessoas ficarem lá conversando, tá? Ficar lá sem fazer nada. Stairs. 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 Escadas. Stairs. Stairs. Floors. Floors. Andares. É cada andar que tem aí no prédio, tá? Stairs. Então, seria escadas. Floors. Andares. Office. Office. Escritório, tá? Provavelmente alguém trabalha dentro dessa sala. É um escritório. Office. Pode ser director, secretary, alguém aí do prédio, alguém da recepção, alguma coisa assim. Recepção não, porque a recepção já seria um lugar mais aberto, né? Que fica ali perto do lobby, que é na entrada. Reception. Reception. Have. Have. Hallway. Hallway. Hallway é corredor, tá? Qualquer corredor que você vê. Hallway. Hallway. Reception. Reception. Recepção, tá? Que é logo ali perto do lobby, bem na entrada, geralmente tem uma reception. E tem uma pessoa lá que recebe as pessoas, né? Reception. Hallway. And lobby. Foi também citado ali. Lobby é a entrada, certo? É aquele espaço que na hora que você entra no prédio, você vê ali aquele lugar amplo. It's the lobby. Ok? Então, visto isso, agora tentem novamente fazer a leitura do texto, pra que vocês possam entender melhor, já sabendo o significado de cada um deles. Anota a tradução aí, ok? The translation. So, let's continue. Então, no letter C diz, think of a building in your campus. Como vocês não fazem faculdade, né? Pelo menos vocês que eu conheço. Então, tá pedindo que você pense em um prédio, mas não precisa ser exatamente uma faculdade. Pense em um prédio que você já foi, tá bom? Que você viu, que você vai às vezes. Write 3 sentences, escrever 3 frases, to describe, pra descrevê-lo, tá? Then your partner, aí esse then your partner já não precisa porque não tem o seu colega aí pra fazer o role to play. Então, você só vai escrever 3 frases descrevendo esse building, tá? Utilize aqui o vocabulary que você acabou de aprender, tá bom? E agora vamos pra outra parte do book, que é a page 71, onde a gente vai ver o quê? Prepositions of place, tá bom? Prepositions of place. Pra que elas servem, Jéssica? Pra que eu vou utilizar? Pra dizer onde as coisas estão, onde as coisas ficam. Vocês já viram até uma aula passada que falava sobre elas. Só que aqui tem outras também, tá bom? Então, aquelas são a maioria. Algumas estão até aqui, mas aqui tem outras, certo? É importante que você dê uma revisada lá, antes de você vir pra essas novas aqui, se você não lembra de nada sobre aquelas. That's ok? Então, aqui tem uma question que é Where is the bathroom? Where is the bathroom? Como eu falei, se as preposições de lugar, você diz onde as coisas estão, provavelmente é porque alguém vai perguntar pra você onde está alguma coisa. E onde? Where. So, where is the bathroom? Where is the bathroom? Onde é o banheiro? Primeiro vamos repetir como é a pronúncia de cada um, e depois entender pra que cada uma serve, que cada uma quer dizer. Bom? Let's repeat. Across, across, capia também, tá? Beside, beside, on, inside, outside, from, to, through, down, through, through. Olha a pronúncia, through. Tem que colocar o dente entre a... o dente não, a língua entre os dentes, tá? Through, soprar, through. Up, up, at, in. Olha que interessante, porque há algumas aulas atrás a gente tava estudando as prepositions of time, preposições de tempo, né? Que era on, at, and in. Pra vocês verem como elas também podem ser utilizadas pra dizer lugares, só que elas já vão significar outra coisa diferente, tá? Então, não só pra falar sobre o tempo em que alguma coisa acontece, elas também vão servir pra falar onde alguma coisa está. Então, a gente tem que aprender, porque às vezes pode ser muito confuso, porque elas podem ser usadas em muitas ocasiões. não só pra falar sobre o tempo em que alguma coisa acontece, mas como pra falar o local em que alguma coisa acontece, tá? É importante que vocês façam aí a diferença direitinho, prestem atenção na hora de ouvir, na hora de falar, vai anotando as dicas. Eu vou, inclusive, trouxe aqui umas que geralmente é o que deixa as pessoas mais confusas, tá bom? Então, se alguém perguntar pra você, where is your work? Onde é o seu trabalho? Where is the bathroom? Alguém tá lá no seu trabalho com você, where is the bathroom? Ele é novato, onde é o banheiro? Ou alguém estuda com você, where is the third year? Onde é a sala do terceiro ano? Tá bom? Então, você tem que aprender a falar onde as coisas ficam. E pra isso que servem as prepositions of place. Então, vamos agora traduzir, tá? Você vai colocando aí o que significa cada uma delas. Então, vamos lá. Começando com a cross. A cross. A cross significa do lado oposto de alguma coisa, tá bom? Então, por exemplo, eu estou bem aqui. My cell phone is a cross of me. O meu celular que tá aqui, né? Do meu lado oposto, tá? Poderia também ser que ele está in front of me, tá? Na minha frente poderia, mas ele também está do lado oposto. Por exemplo, my house is a cross my friend's house. My house is a cross my friend's house. Então, a minha casa é do lado oposto, do lado oposto da rua da minha amiga, tá? Ou seja, é do outro lado. Então, quando você for dar ideia de lado oposto, do outro lado, certo? É across. Beside. 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 Ao lado, tá certo? So, exemplo. The window is beside of me. Where is the window? Onde está a janela? The window is beside of me. A janela tá aqui do meu lado, tá bom? De lado comigo. Beside. On. On. Agora vem aí pra gente não confundir, por favor. On é quando eu vou dizer que alguma coisa... Lembra que eu disse que on é quando tá em cima de alguma coisa? Exatamente. O on eu utilizo pra dizer que alguma coisa está na superfície de outra. Então, exemplo. The marker is on my hand. The marker is on my hand. Então, o pincel está em cima da minha mão. Mas é só pra superfícies que ficam no chão? Não. Pode ser na parede também. Exemplo. The board, a lousa. The board is on the wall. Is on the wall. A lousa está na parede. Então, sempre que você for falar de superfícies, ok? Superfícies tanto paredes, mesas, cama e lá tem esse objeto. On. On. Is on the wall. Certo? Is on the table. Is on the bed. Inside. Inside significa dentro. Certo? Dentro de algum local. Assim como in. E eu vou já explicar a diferença dos dois, tá certo? Mas o inside, especificamente inside, é quando eu falo que alguma coisa está dentro de um local que tem paredes, tá? Ele não tá assim. Somente, por exemplo, dentro do mar. Tá? Então, ele in the sea, né? Então, eu usaria o in. Por que no mar não tem paredes? Por que no mar não tem paredes? Mas quando você falar, por exemplo, in the... Oh, the classroom is in the building. The classroom is in the building. Então, a minha sala de aula, ela tá dentro do prédio. Certo? Então, esse prédio tem paredes, então é um lugar fechado. Então, esse é o inside. Outside, fora. Certo? Por fora de alguma coisa. So, the neighbor's car is outside their house. O carro do vizinho tá fora da casa deles. Outside the house. Tá fora da casa. Tá? From. From é como eu vou dizer que é... Como é que eu posso explicar? De. Dá a ideia do nosso de. Certo? Por exemplo, de alguma coisa para outra. De um país para outro, por exemplo. Então, esse de seria o from. Então, esse from é quando eu dou a ideia de que... De um lugar para outro. Exemplo. How to get to my house from my work. How to get there from my house to my work. Então, como é que eu faço, né? Pra ir da minha casa para o meu trabalho. Certo? Esse from é quando fala sobre deslocar um objeto de um canto para o outro. Próximo. To. Para. To significa para. Ok? Down. Para baixo. So, your classroom is downstairs. Certo? Então, a sua sala de aula é... Certo? Lá embaixo. Embaixo das escadas, tá? Você tem que descer as escadas. Então, dá a ideia de que é abaixo de alguma outra coisa. Through. Através. E esse é bem interessante porque ele é bem específico, tá? Através. Ou seja, para eu chegar em um lugar, eu tenho que atravessar outro. Eu tenho que passar por dentro de outro. Exemplo. Where is the lake? Onde é o lago? Eu falo... Oh, the lake is through the forest. The lake is through the forest. Então, esse through é através da floresta. Ou seja, a pessoa tem que passar pela floresta para poder chegar lá. Não tem outro caminho. Tá? Então, é através de alguma coisa. Up. Para cima. Certo? Ao contrário de down. Up. Para cima. At. 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 Que também a gente estudou para horas, não é? Horas específicas. At. Também. É quase o mesmo significado de in, tá? É quando eu falo que algo está em um lugar. Tá bom? Daqui a pouco eu vou dar exemplos. E o in. Que, como eu falei para vocês, tem o mesmo significado de inside. Que é dentro. Porém, não é quando eu falo de um lugar que tem parede. Exemplo. Where is your mother? Where is your mother? Onde está sua mãe? Você fala assim. She is in Portugal. She is in Portugal. Então, ela está em Portugal. Ela está dentro do país Portugal. Mas Portugal tem paredes? Então, não tem essa coisa que tem o inside de ter muros, tá? Prendendo a pessoa de ter paredes, tá bom? Mas ela está inserida em um local. Tá certo? Dentro de um local. Porém, sem paredes. Então, é só para vocês terem uma ideia aí do que é a diferença dos dois. Um exemplo de resposta que eu trouxe. Where is the bathroom? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Você pode dizer. It is beside the auditorium. It is beside the auditorium. Então, ele é beside, ao lado, the auditorium, do auditório. Ok? E, lembrando a diferença de inside versus in, é que inside é quando o local tem muros, tem paredes, tá? Então, é dentro de um local que está fechado de alguma forma aí de um prédio. E o in é inserido em um lugar, porém, esse lugar não tem paredes, tá certo? Então, vamos aí para as atividades. Students, vocês têm que fazer o que na letter i, que é a letra e. Você vai circular a preposição correta que está no parênteses, de acordo com as frases, tá certo? Aí, no brief notes, ó, tem bem legal sobre o uso do at, win e do on, que inclusive eu falei, tá? Mas dá uma lida aí que é bem interessante. E na F, livery tour. Pede que você imagine que você está em um tour, tá certo? Na livraria da sua escola, com novos alunos, e você vai pensar. Think about the following questions. Pense nessas questões que tem aí abaixo. Depois, você vai dizer where things are in the building. Onde essas coisas estão. Então, vocês vão ter que inventar mesmo, tá? Vocês vão pegar essas questions que estão aí, todas elas, e vão dar uma resposta dizendo onde essas coisas ficam utilizando as preposições. Gente, usem, não usem preposições repetidas, tá? Para não ficar aquela coisa, a mesma coisa. Usem, para cada pergunta, usam uma preposição diferente, de acordo com a aula. Ok, students? Então, see you next class. Have a great day. Espero que vocês tenham conseguido aí absorver alguma coisa. Na próxima aula, a gente ainda continua falando sobre isso, tá? Que é dando direções. Que é a lesson 5. Ainda fala sobre essa questão de lugar, preposições. Então, vocês vão aí, aos poucos, pegando cada uma delas. Ok? Bye, students!